Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alannius se sentindo meio tapeado aqui Pois é galera, a gente tem que comentar um pouquinho aqui sobre Mortal Kombat novamente, claro né, agora sobre o filme mais precisamente Porque rapaz, eu e o Alannius nós estamos sentindo aqui que fomos tapeados, eu acho que vocês podem se sentir um pouquinho também Se vocês se lembrarem aí do que eles prometeram pra gente, o McCard Brooks né, o cara que faz o Jax nesse mês de novembro que já passou e a gente não teve nada E aproveitar também pra poder comentar rapaz, sobre essa novidade aqui dos filmes da Warner saírem direto no HBO Max também junto com o cinema A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, teve até coisa do Mortal Kombat aparecendo também Mas antes de continuar você já sabe o procedimento, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter uma dedicação dos próximos vídeos meus amigos Uma regra do Youtube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos Acesse nosso site que é meolô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá meu querido Alannius, vamos com o primeiro comentar sobre o porquê nós estamos nos sentindo tapeados aí Eu não sei se vocês se lembram, mas já tem um tempinho já, o McCard Brooks, que é o ator que tá fazendo o Jax nesse novo filme Ele fez uma postagem, eu não lembro se foi no Insta dele, eu acredito que foi, tá aparecendo aí na tela pra vocês Falando que no mês de novembro nós teríamos aí algumas imagens promocionais do filme aparecendo Passou-se o mês de novembro, nós já estamos o que aqui? 3 de dezembro a data dessa gravação E nada Alannius, cadê imagens? Cadê? Eu quero imagens, gente Põe na tela as imagens, eu quero as imagens, droga Eu quero as imagens de Scorpion e Sub-Zero, imagens de Raiden também, poxa Cara, eu fiquei muito chateado, mano, eu queria ver o Hiroyuki Sanada de Scorpion, cara Pois é É assim, todo mundo sabe que o meu favorito sempre é o Sub-Zero, mas cara, eu queria ver o Hiroyuki Sanada Por que que não veio? Pois é, cara, isso aí foi uma coisa assim, que eu achei até estranho, né Porque o cara comentou que nós teríamos pelo menos imagens promocionais Que o trailer iria demorar um pouco ainda Só que assim, neste mesmo mês de novembro aí Nós tivemos a informação do adiamento do filme do Mortal Kombat Uma coisa que a gente já tava bastante preocupado Porque até então, eles não tinham falado nada sobre adiar o filme Por conta de pandemia, essa doencinha que tá rolando aí e tudo mais, né E a gente começou a ficar preocupado Falei, caramba, mano, será que esse filme tá tão zoado assim Que eles vão deixar pra lançar no meio de janeiro mesmo e já era Pra eles poderem ficar livres disso e tal Mas não, graças a Deus não Eles adiaram o filme e eles ainda deram a justificativa, Alannius Eles comentaram que eles precisavam regravar algumas cenas, entendeu Inclusive eles estavam esperando alguns dos atores voltar de viagem E estar safe também, por conta dessa questão da doencinha maldita aí, né Que está assolando o nosso mundo aí Eles esperaram passar o tempo correto ali Pra caso tivesse alguma coisa aparecer, se recuperar e tudo mais E aí eles iriam fazer algumas cenas novamente Aí a gente até tinha comentado na época, eu, Alannius Que assim, isso não é um indicativo de que o filme tá uma porcaria, viu gente Não quer dizer nada disso não Porque diversas obras do cinema aí mesmo Passam por regravações Na hora do corte ali, eles notaram que Poxa, faltou alguma coisa aqui e ali Essa cena não ficou tão legal Eu acho que precisaria regravar ela Talvez mudar uma fala, mudar uma atitude Alguma coisa assim Isso acontece, é comum nas produções Não quer dizer que o negócio tá uma porcaria Mas é isso aí, né, Alannius É a realidade que a gente tem hoje E a gente tá sem data pro filme ainda Pois é, a gente ainda tá sem data, a gente tá sem foto Acho que a coisa que a gente tem ainda é esperança E eu queria ter visto alguma coisa, né Como o Caio comentou aí A questão das regravações Na verdade só aponta pra direção de que eles querem trazer um negócio legal Sim Porque senão eles tacavam o... Entendeu? Mas não foi o que aconteceu Dá ainda pra continuar confiando num resultado interessante, pelo menos Só que não para por aí, cara Tem um outro negócio que a gente tem que mostrar pra vocês aqui, meus amigos Vou até trocar a perspectiva de tela, já tá aqui na tela pra vocês Nós tivemos aqui um tweet hoje do HBO Max Falando sobre as próximas atrações aí que virão e tudo mais E esse tweet do Greg Russo aqui também comentando, né Pra gente poder olhar no segundo 38 desse videozinho aqui E eu vou aumentá-lo pra gente poder conferir A qualidade da imagem por estar no Twitter é um pouco mais baixa, galera Então não reparem, vamos lá Vamos só dar uma conferidinha aqui, Alannius de leve Temos aí Mulher Maravilha aparecendo, Duna, né Warner Bros Pictures, Biggest Premiers, bonitinho, nos teatros Esquadrão Suicida Suicide Squad, tudo mais Beleza, Tom e Jerry Godzilla vs Kong E aí, nós temos um momento aqui Chegou! E esse momento aqui, Alannius? E com esse logo aqui, Alannius? Rapaz, olha a cara de quem tá puto Esse dragão Esse dragão tá nervoso, não tá, mano? Eu também senti, velho Cara de quem tá muito brabo Pois é, cara Então assim, o Greg Russo, ele falou pra gente poder olhar no segundo 38 desse vídeo Justamente pra gente poder ver o logo oficial do Mortal Kombat A gente teve aquele lá vermelhinho, né Aquela arte que a gente tinha visto há um tempinho atrás Mas, pelo jeito oficial é esse daqui De acordo com o escritor da parada E o que que rola, galera? Deixa eu até voltar a tela pro normal aqui, ó Eles estão comentando aqui nesse tweet o seguinte, ó Todos esses filmes que eles mostraram aqui pra gente nesse trailer Eles vão sair em paralelo tanto nos cinemas quanto no HBO Max Que é o serviço de streaming Ou seja, se você quiser ir no cinema, de buenas Mas, por conta da pandemia que tá acontecendo ainda e tal O negócio tá complicado Se você quiser assistir diretamente da sua casa Você pode também Olha que maravilha, Alannius Então assim, pra você que tá preocupado com a situação Se o filme realmente vale a pena ou não, né Assistir Aí, ó Acabou HBO Max é a sua solução Você não precisa gastar dinheiro pra ir no cinema Assistir de casa, no conforto Se por acaso você acha que o filme vai ser da hora Mas não tá afim de ir no cinema Acabou HBO Max é a solução dos seus problemas Chega em casa, assiste ali no lançamento também Se você curtiu o filme lá e quer assistir quando chegar em casa Acabou Pede pra alguém gravar do HBO Max E isso vai começar, cara Vocês até comentam aqui no tweet, né Alannius? Beginning December 25 Que é dia 25 de dezembro, no Natal Com a Mulher Maravilha, em 1984 Que é o segundo filme da heroína aí, né Que nós estamos muito empolgados por poder ver também Porque o primeiro foi muito bacana E ter essa opção da gente assistir no HBO Max, cara Dentro da nossa casa Sem ter que passar por esses problemas aí Da pandemia que tá rolando Eu acho que foi uma sacada muito bacana deles Eu espero que isso não traga Obviamente eles devem ter pensado em tudo isso Mas isso deve reduzir bastante as bilheterias do cinema, por exemplo Mas eles devem com certeza ter ganhado uma porcentagem aí, né A galera que produz o filme e tudo mais Pra poder colocar o seu filme e distribuí-lo Em uma plataforma de streaming dessa maneira Exatamente Se cabe o espaço aqui Eu queria conversar um pouquinho sobre esse logo Porque a gente tá com aquele logo vermelho na cabeça Tinha muita gente que não tinha gostado daquele dragão vermelho Mas... Esse dragãozinho dourado aí tá bonito, hein Tá, cara Ele tá com alguns relevos nele ali, né Porque o logo do Mortal Kombat Ele nunca teve um negócio tipo de alto relevo assim Sabe, daquele negócio que a gente passa a mão A gente sente a textura alta, baixa e tudo mais assim, sabe E eles fizeram uma parada mais nesse estilo Parece mais um bronze do que um ouro, vamos dizer assim E o desenho do dragão, pra mim, ele tá mais trabalhado Eu achei muito legal, cara Eu gostei O que dá pra perceber é que o logo, né O dragão, é o mesmo dragão É o dragão clássico Ele só tá realmente trabalhado na questão de relevo e tudo mais Então, fugiram completamente daquela reinvenção do logo E voltaram em cima daquilo que é o logo clássico Aquele logo que a gente conhece Porque se você pegar esse logo que tá aí na sua frente E pintar ele inteiro de preto e tirar os relevos Você vai ter exatamente o logo do Mortal Kombat, né É o mesmo dragão Aqueles coisinhas atrás, tal A linguinha ali Tudo igual Ele só tá texturizado, né Então, isso demonstra pra mim Que eles estão com uma preocupação muito grande Com a fidelidade da parada E essa iniciativa dos caras agora De colocarem os filmes que forem passar no cinema agora, né Diretamente no serviço de streaming Isso é uma prática que mais empresas podem adotar aí, cara Que futuramente, quem sabe, né Após essa pandemia até Eu acho que não Mas pode ser que algumas adotem pra alguns filmes Mas quem sabe isso aí não se torne algo recorrente Eu acho que é uma ideia muito bacana, mano Isso daí Eu não imagino que a gente vai chegar no momento da extinção do cinema Mas que isso é um primeiro passo pra flexibilização, é Porque vai ter um filme lançado no cinema e tal E aí, de repente, o cara faz um baita filme aí Pra lançar numa plataforma de streaming É mais barato, se for Porque você não tem todos os gastos que você teria Pra jogar num filme Pra converter pra isso Pra converter pra aquilo Só tem a questão da mídia digital, né E aí você lança lá e tudo mais É, eu acho bem difícil esse negócio, assim Substituir o cinema de alguma forma, tá Eu só levantei essa possibilidade De eles trazerem isso para alguns filmes, tá Porque nada substitui a experiência De você ir numa sala de cinema ali Sentar naquele telão E assistir o filme que você quer Nada substitui isso Não tem como Concordo plenamente E outra coisa também Eu não acho que eles possam colocar isso Pra todo e qualquer filme Até por conta da questão da pirataria, mano Porque um negócio desse Disponível em serviço de streaming É muito fácil algum danadinho Ir lá gravar esse negócio Jogar pra download ali Em algum lugar E daí um sacana Ir lá pegar Sem gastar nada E assistir Isso daqui é uma solução bacana Pra esses períodos de pandemia? Sim Mas pode ser prejudicial também Pras empresas por conta disso Eu acho que você tem Completa razão Nisso daí que você comentou Streaming Infelizmente É uma porta aí Pra pirataria e tudo mais, né Se não consertar o ser humano Não dá pra mudar muita coisa Mas então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Da gente comentando um pouquinho Sobre essas novidades aí Do Mortal Kombat Comenta aqui embaixo O que vocês acharam disso, né Sobre essa falta das imagens aí Que não vieram no mês de novembro Sobre essas regravações da cena Sobre esse logo novo aqui E o que vocês pensam também Desses filmes Vindo diretamente Pro serviço de streaming Assim como nos cinemas, né Vai vir tudo em paralelo aí A gente vai adorar A opinião de cada um de vocês E não se esqueça novamente Deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Você deu uma olhada Vão vir esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos